Atenção, a Polícia Federal deflagrou a Operação Mácula para esclarecer o derramamento de óleo no litoral do Nordeste. Estão sendo cumpridos mandados de busca e apreensão em endereços ligados a representantes da empresa responsável por um navio que, segundo as investigações, teria ocorrido vazamento. Segundo as investigações que foram feitas pela Polícia Federal, companho da Marinha, o óleo seria originário da Venezuela e estava sendo transportado por um navio de origem grega com destino à África do Sul. A suspeita é que o derramamento teria ocorrido entre os dias 28 e 29 de julho, porém ainda não se sabe se foi acidental, se foi intencional. Diligências em outros países foram solicitadas através de mecanismos de cooperação internacional pelo canal Interpol, a fim de serem obtidos dados adicionais sobre a embarcação, tripulação e empresa responsável. Hoje foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão na cidade do Rio de Janeiro, expedidos pela 14ª Vara Federal Criminal de Natal, no Rio Grande do Norte, em sedes de representantes e contatos da empresa grega no Brasil. Vamos ao vivo agora, direto lá para o Rio Grande do Norte, com a repórter Mara Godeiro. Boa tarde, Mara. Quais informações que você tem para a gente sobre a operação da Polícia Federal hoje? Oi, Ricardo. Boa tarde a você, boa tarde a toda a população do Egito. A gente fala ao vivo aqui da sede da Polícia Federal em Natal, onde terminou há pouco essa coletiva de imprensa, onde foi confirmado que o navio é de fato de uma empresa grega. O ponto zero da mancha foi identificado a 730 quilômetros da costa do estado da Paraíba. Esse trabalho foi feito aí por uma empresa de geointeligência e o derrame de óleo, como você mesmo aí falou no seu programa, aconteceu entre os dias 28 e 29 de julho. Esse navio que saía da Venezuela e ia para a África. Foi cumprido hoje, mandados de busca e abençoação no estado do Rio de Janeiro. Há duas empresas, empresas que não são consideradas, mas que têm ligação aí com essa empresa grega. Uma é uma representante comercial e outra faz o gerenciamento de risco. A Polícia Federal disse que elas não são suspeitas, mas podem de fato trazer informações relevantes para a investigação. O navio tem capacidade para 80 toneladas de petróleo, mas não se sabe quanto foi jogado no mar e os motivos. Existem também cinco pedidos de cooperação internacional à Interpol a cinco países. Essas foram as informações que foram repassadas aqui nessa coletiva de imprensa que terminou agora há pouco na sede da Polícia Federal no Rio Grande do Norte. Eu volto com você. Muito obrigado ao vivo, aqui direto do Rio Grande do Norte, aqui para a TV Atalá, em Sergipe, trazendo essas informações sobre a mancha de óleo. Segundo a Polícia Federal, já foi identificado o navio que teria derramado esse óleo aqui na costa nordestina. A reportagem completa com todos os detalhes da coletiva que ocorreu há pouco lá em Natal no Rio Grande do Norte. Você vai ver a noite com Gilvan Fontes no Jornal do Estado.